Estamos de volta com o Bate Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. Agora tem uma dica para você que precisa fazer fisioterapia, pilates ou quer melhorar sua qualidade de vida. O Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no Crote tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. Crote atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia, telefone 3289 1235. Visite o site crote.com.br. Pessoal, então se você estiver precisando de fazer fisioterapia, pilates, procure o Crote. Fica na rua o professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111, dentro do Hospital Ortopédico, no Mangabeiras. Lá você vai encontrar uma ótima estrutura e será atendido por grandes profissionais. Agora, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro foi sábado a Salvador e empatou com seu time em reserva em 0x0 com o Bahia. Vamos aos melhores momentos do jogo? E aí, Vinícius, o que a gente pode dizer desse resultado? O Cruzeiro teve até chance de sair na frente do placar e com 43 minutos do primeiro tempo, o Bahia teve um jogador expulso. O segundo tempo foi todo com um a menos frente às reservas do Cruzeiro. Ou posso dizer até com uma mescla aí com o Sub-20? É, ô Breno, eu esperava até um jogo mais difícil para o Cruzeiro. Principalmente no primeiro tempo. A gente imaginava que o Bahia pressionando o Cruzeiro, um time cheio de garotos, sete jogadores que já passaram pelas categorias de base, se a gente considerar que o Dodô também teve uma rápida passagem. Mas não foi isso que aconteceu. O Cruzeiro se armou muito bem defensivamente, estilo do Mano Menezes. E o Bahia teve muitas dificuldades para furar a defesa cruzeirense. Com isso, o Cruzeiro foi ganhando confiança e no primeiro tempo teve as melhores chances da partida. O Bira até lembrou aqui no início, o Ederson perdeu um gol incrível. Era ele e o gol, e aí ele acabou batendo mal, chutou na trave. Dá para relevar, é um garoto, mas é um gol que não pode perder. E aí, no final do primeiro tempo, o Arthur Kaique foi expulso. O que se imaginava era o quê? Segundo tempo, uma inversão. Cruzeiro para cima, Cruzeiro abafando o Bahia. E não foi isso que aconteceu, Breno. E é isso que me decepcionou. Porque o Cruzeiro parecia que estava satisfeito com o empate. Tudo bem, empatar contra o Bahia fora de casa não é um resultado ruim. Mas o Cruzeiro, na zona de rebaixamento, com um a mais o tempo todo, eu esperava o time ser mais agressivo. E aí eu coloco na conta do Bando Menezes, porque até pelas alterações, ele não surpreendeu em nada. Tirava o atacante, colocava outro atacante. E o Cruzeiro praticamente ficou com três volantes. Tinha o Ederson, tinha o Jadson, mais outro volante que estava atuando. E aí o Cruzeiro não se soltava. O Cruzeiro ficava simplesmente tentando beliscar os contra-ataques, mas não mudou em hora nenhuma o seu jeito de jogar. Parece que quando o Cruzeiro precisa atacar, quando o Cruzeiro precisa ter a bola, não sabe muito bem o que fazer. E isso não é só com o time reserva, com o time titular também. A postura no segundo tempo foi a mesma que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro com a equipe titular. Um time que parece que não se importava muito com a vitória. E eu acho que o Cruzeiro deixou dois pontos lá na Bahia. Agora, Fred, olhando isso aí que o Vinícius falou, a gente pode dizer que dá para constatar então, vendo o time reserva do Cruzeiro jogar, que precisa de reforço? Porque o Mano, desde o início da temporada, ele disse esse ano eu tenho um time mais completo do que o elenco do ano passado. Mas de lá para cá ele perdeu Rafinha, Lucas Silva, Murilo, Raniel. Ele foi perdendo peças aí, Rafael Sobbs. Quer dizer, acho que agora o elenco precisa de dar uma reformulada? É, o elenco do Cruzeiro era melhor no início do ano. Mas com todas essas baixas, a gente sabe que realmente está complicado. E o Cruzeiro vai perder mais gente. A tendência é que perca mais gente. Essa crise institucional que o Cruzeiro está, o momento financeiro cada vez mais complicado, o certo é acontecer. Mais saídas do que chegadas. O próprio Romero, né? O próprio Romero está na Argentina e talvez nem volte. Tem uma proposta independente, pode ser que fique até na Argentina. Então o Cruzeiro tem que se virar com o que está aí. Infelizmente o torcedor Celeste tem que pôr os pés no chão e saber que o momento agora do Cruzeiro é outro. Grandes contratações não virão. Agora, se a gente parar para pensar, não foi só o time reserva. Na semana anterior, contra o Botafogo, o time titular, uma exibição péssima também. Muito fraca. Agora, uma coisa que está clara. O Cruzeiro não ganha fora de casa há um ano no Campeonato Brasileiro. Não é só de agora. Então é uma coisa que independe de quais sejam os jogadores que estão ali. O Mano Menezes tem que responder por isso também. É uma proposta de jogo extremamente defensiva em alguns momentos, quando joga fora de casa. E mesmo quando o time está com um a mais, ele não muda essa proposta. Então aí não é nem um dos jogadores. Parte, sim, do comandante da sua comissão técnica. Precisa de reforço? Precisa. Mas mesmo quando tinha um elenco mais qualificado, ele insistia nessa mesma postura. É aí que está o erro também. Agora, Bira, em cima dessa culpa, vamos dizer assim, que os meninos estão colocando aqui para o Mano Menezes, mas você via que o Mano tinha outra opção para fazer algo diferente do que ele fez no sábado? Tendo um jogo tão importante quanto esse de amanhã contra o River Plate, do que escalar o time reserva? Você acha que ele poderia ter riscado, então, e de repente ter colocado alguns titulares nesse jogo? Ou ele fez a coisa certa e pagou pelo risco certo? Não, eu acho que ele fez a coisa certa e pagou pelo que fez, pela escolha. Eu também, diante de um jogo da Libertadores, em que o Cruzeiro precisa ter todo mundo inteiro, é muito comum, muito normal ele entrar com o time reserva, mesclado. Até porque é benéfico, porque aqueles que não estão jogando, que são reservas, entram e pegam um pouco mais de ritmo. E a gente sabe que o Cruzeiro vai pegar uma pedreira na Argentina. Então, é muito importante que esses jogadores do Cruzeiro, que estão fazendo esse rodízio, eles terem em mente que, julgou bem, a próxima partida importante do Cruzeiro, eles podem entrar no time e aí sim é a grande chance. O Cruzeiro, eu acho que o Mano Menezes, nesse ponto aí, ele está certo. Agora, Vinícius, desse time reserva que jogou no sábado, você não vê nenhum jogador assim que pode vir a ser aproveitado, caso o Mano tenha necessidade aí, no time titular? Breira, eu vejo assim, é muito cedo, precipitado a gente tirar conclusões com base nesse jogo, até porque era um time desentrosado. Eu acho que até, assim, a gente não pode avaliar individualmente o jogador, sendo que ele estava num time que nunca tinha jogado junto. É muito mais fácil você avaliar, por exemplo, o Maurício entrando no time titular, com as peças que já funcionam, que já são entrosadas, você pode avaliá-lo melhor. Agora, eu gostei da partida do Kaká, achei ele seguro, mais uma vez na zaga do Cruzeiro. O Everton lateral, gostei mais na partida do Botafogo do que na partida contra o Bahia, achei ele um pouco perdido. O próprio Maurício, que eu disse aqui, é um cara que eu confio bastante, sim. Coloco muita expectativa nele, que é o meia, rápido, tem velocidade, tem habilidade. Mas tem que amadurecer ainda. Muitos jogadores ainda, a gente vê, não estão prontos, e que é absolutamente normal. Sobre a estratégia do Mano, que o Biro falou, assim, eu sou contra colocar time totalmente reserva no Campeonato Brasileiro. Entendo que tem uma partida importantíssima amanhã, mas acho que se você poupa dois, três jogadores, mantém pelo menos uma estrutura, daria pra ganhar. Era jogo pra vencer, o Bahia não jogou nada. Agora, expectativa mesmo, você tinha. Também comentei, né? Era com o David, quando ele chegou no Cruzeiro, você disse que era uma grande contratação. E aí, como é que você tá vendo esse momento, David? Agora você tá com expectativa no Maurício. Você vai jogar também uma zica no Maurício, igual você fez com o David? Não, não joguei zica em ninguém. Ainda não desisti do David. Não joguei a toalha pro David. Não joguei a toalha, mas realmente não vem bem. Não foi uma boa partida do David. Ele que era uma das referências, né, nesse time de jovens, ele e o Sassá na frente. Acho até que o Sassá foi bastante municiado no primeiro tempo, mas muito pegando a bola, assim, de costas pro gol, né, sem ter aquela chance clara. E o David tá devendo, sim. Tá aí, vamos dar uma passadinha, então, agora, com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa, Ana. Pois é, a torcida é clara, não tá nada satisfeita. Rafael Ramalho, o Campeonato Brasileiro já era pro Cruzeiro. Agora é mostrar sua força na Copa do Brasil e também na Libertadores. Luiz Antônio, não gostei da atuação do time reserva do Cruzeiro. Ô Fred, o Pedro lá de Berité, ele quer saber o que que faz o Cruzeiro não valorizar tanto o Campeonato Brasileiro. Bem, abraço primeiro pro Pedro, né, obrigado pela pergunta. É uma questão que parte da comissão técnica, só pode ser isso. A gente vê, desde o ano passado, a escolha optando por competições de mata-mata. O Mano Menezes é um especialista nesse tipo de competição. Você vai ver os principais títulos da carreira do Mano foram em competições de mata-mata. Então, de tiro curto, onde ele pode julgar com essa questão de sair um pouco mais, um esquema mais defensivo no momento, sair nos contra-ataques e tentar resolver em casa. Muitas vezes, no ano passado, isso nem aconteceu. Aconteceu até o inverso. Às vezes, abocanhava um resultado bom em casa, fora de casa e segurava em casa. Mas, na competição de pontos corridos, o elenco que ele tinha no ano passado realmente não lhe competia fazer o papel de primeiro colocado, lutar pelo título, era difícil. Esse ano, a gente viu com o elenco mais qualificado. E, mesmo assim, se abre mão do brasileiro. Eu também acho que não deveria abrir mão do brasileiro dessa forma. Colocar o time totalmente em reserva. No ano passado, foram oito jogos com o time totalmente em reserva. E nós vimos o que aconteceu no final. O Cruzeiro ficou na tabela de classificação bem mais atrás. Não se pode repetir o mesmo erro do ano passado. Agora, Bira, amanhã é outra história, é Libertadores. Você acha que a gente pode esperar um futebol diferente, fora de casa, que o Fred falou que o Cruzeiro não ganha muito tempo amanhã? É, a gente espera que seja, né? Eu, o Cruzeiro é um time copeiro. Ele está acostumado a ganhar competições de mata-mata. Tem aí seis Copas do Brasil, tem duas Libertadores. O Cruzeiro sabe julgar Libertadores. É uma pedreira. É uma pedreira, é um adversário muito difícil, muito difícil mesmo, que tem até alguns probleminhas também fora de campo. Tem jogadores que estão para ser confirmado. Enfim, mas é o escoco e o... O prato foi relacionado, mas deve ser relacionado. Pois é. Então, assim, é um jogo difícil. Se o Cruzeiro conseguir fazer um bom resultado lá... E o que é um bom resultado? Um empate. A vitória é maravilhosa. Aí é coisa de louco. Mas se o Cruzeiro conseguir segurar esse empate lá, fazer um bom resultado, aí ele já pode vir com maior tranquilidade para o Brasil. Mas é pedreira. Tá aí. Vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco. Mas agora eu tenho um recado para você. Quer se locomover em Belo Horizonte? Com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Cooper Tax, você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do móvel, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Cooper Tax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Cooper Tax, um jeito novo de se locomover. Pessoal, Diamantina agora conta com um serviço de excelência e vasta experiência no mercado. Isso mesmo. Cooper Tax agora está presente também na linda cidade histórica de Diamantina. E além de toda segurança, conforto e comodidade, você ainda consegue verificar o valor total da corrida através do app. valor fixo em todas as suas corridas. Baixe agora mesmo o aplicativo e veja como é fácil de locomover. Vá com segurança. Vá de Cooper Tax. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o empate do Atlético ontem. Tchau. 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 Obrigado.